Fala galera, aqui quem fala é o Poxy e vamos lá tentar uma coisa diferente aqui galerinha. Pra quem não tá entendendo aqui, eu já falei, eu vou pegar os clipes mais assistidos da semana aqui, vou fazer um react pra vocês, vamos fazer um vídeo de teste que vocês gostaram tanto e pediram tanto pra fazer essas coisas, tá? Eu vou fazer um vídeo semanal de Fortnite e um vídeo semanal de Overwatch, tá ok? Vamos começar então com esse aqui, que é o mais visto, aí a gente vai ver no outro. Eu não sei quantos minutos vai ficar esse aqui, não sei, a gente vai testar, tá ligado? Vamos começar então pra ver o que vai rolar esse negócio, esse teste aqui de react no canal, tá ok? Vamos que vamos então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala com esses niggas. Fala com esses niggas. E o Draco é um niggas. Gang shit, niggas. Fala com esses niggas. A cada três palavras, uma é niggas, mano. I told you all, niggas. Fuck wrong with these niggas, man. I ain't playing with these niggas. I headshot that nigga for like a... For like a... Nigga, like a mile away, nigga. Gang shit, nigga. Sabe a só, não, sabe a só, a cara de concentração dele. Olha o tamanho do olho dele, mano. Na real mesmo. O cara nem pisca, cara. Bitch ass, niggas. Let's go! Let's go! Fuck wrong with these niggas. Fuck wrong with these niggas. Yo, Draco, nigga. Gang shit, nigga. Fuck wrong with these niggas. I told you all, niggas. Ah, a melhor maneira de começar o vídeo, cara. Vamos lá, vamos lá, isso aqui, então. Vamos que vamos. Eu quero fazer algo, tipo, que eu não acho que vai funcionar. Mas seria legal se fosse, sabe? Deixa eu te lembrar daquele cara, velho. Caramba. Ah, eu morri já, velho. O game está terminando. Mano. Eu estou indo. Vou testar o novo jogo. Isso é, na verdade, louco. Vocês viram isso, velho? O cara botou uma trap e mandou uma explosão e você forra, velho. Caraca, God. Curti, velho. Nossa. Não, deu muita sorte também do cara estar em cima dele, né? Ok. Foi uma boa play. Vamos lá pro Tifu. Ah, entendi. Já, mano. Pra quem não sabe, o Tifu é um dos melhores jogadores do mundo. Eu acho que ele só não é mais famoso que o Ninja. Mas ele é muito famoso. E ele não tem skin nenhuma. Ele sempre joga skin default. Ele não tem skin nenhuma. Nunca teve. Só que agora, a Epic, ela presenteou a galera que é parceiro deles com as skins antes de elas lançarem a skin da NFL. E agora ele tem skin na conta, velho. A música de tristeza. Então, minha conta não foi mais pura. Então, eu pensei que eu vou pegar uma coisa fora de isso. E pedir por 100 mil retweets no Twitter. Ah, ele está pedindo retweets no Twitter para fazer. E isso é o que eu fiz. Meu Deus, cara. Então, você pode perguntar para você. Ele vai... O que exatamente does this skin even mean? Não, eu não tenho skin. Ele nunca comprou uma skin na vida, velho. Esse cara pega 70k na Twitch, velho. Ele é muito grande. Ele sempre joga com skin default. Ele não vai comprar skin, velho. Ele comprou a skin, mano. What the fuck, mano? Ele comprou a skin. Primeira skin da vida, velho. Não, isso... Na real, isso aqui é uma coisa, né? Assim, porque é a primeira skin da vida dele, cara. Era uma coisa... É tipo eu tirou a boné, tá ligado? Ele nunca jogou com skin. Agora ele comprou uma skin, cara. Caraca, isso aqui vai render muito... Vocês vão ver muita coisa ainda em relação a isso aqui. Vamos lá. O que que é isso, cara? A sensibilidade desse cara, mano? Olha a sensibilidade desse cara, velho. O que que é isso? Oh my God! Caraca, velho! Como o cara acertou essa pampada? Oh my God! Isso tá sacanagem, velho. Cara, oh my God mesmo, mano. Eu vou te dar um pouco mais rápido. Eu vou te dar um pouco mais rápido. Não deixa ele te dar um pouco mais rápido, porque aí você vai realmente f***. Ah, eu morro. Mano, como ele ganhou esse game, cara? Você vai realmente f***. Ah, eu morro. Ah, velho. Mano, esse era o momento do cara ter ganho, tá ligado? Ele tava carregando a arma. Na hora que descesse, assim, é muito f***. Na hora que desce, é muito fácil acertar, cara. Ainda mais... Tô com pouquíssimos metros. Mano, ele foi esperto. Ele foi tão f***. Tô com pouquíssimo. Tudo bem? Quando eu... AAAAAAAA! O que? O que? O que? O que? É! Que merda é essa, cara? O que? O que? O que? Não deu pra abrir? É, eles perguntaram, não deu pra abrir, mano? O glider? O que foi isso, cara? Jack, escute bem. Tudo bem? Quando eu... AAAAAAAA! O que? O que? O que? O que foi isso, cara? O que? O que? AAAAAAAA! AAAAAAAA! O que? 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 Um dinossauro, mano? Puta merda, essa ideia, mano. Caramba. Ele vai... Yes! Uou! Agora que eu entendi, cara. Ou nada. Pra quem não entendeu, a construção tá ativa, só que ele tá só com a edição, tá ligado? Olha lá, a construção tá normalzinho, não dá pra ele tirar. Ele edita, dá ok na edição e volta. O cara se bazuca. Bazuqueiro tem que morrer assim mesmo, velho. Tem que zoar, tem que trolar, tem que tratar eles assim mesmo. Então, esse bando de sem piedade aí fica jogando esse bagulho aqui. Eu acho o maior P. Eu acho o maior ridículo esse negócio. Yes! Chupou aí, ó. Chupou a bala da bazuca. God, ainda final... Não, não era a mesma dupla. Será que era squad? É, acho que era squad. Caraca, velho. God, God put. Aí sim. É assim que bazuqueiro tem que ser tratado, hein, mano. Fica aí, fica aí. Vão lá. Vai pro Daikuan agora. O que você está olhando? Traga seu bato aqui, filho! A voz dele, velho. Ele força a voz. Gat! Come here, boy! Gat! Oh, minha cabeça, irmão! Gat! 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 Opa! Oh, meu Deus! Eu tenho um fucking reload! Gat! 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 Que tipo de rage é esse, cara? O que que é isso? Gat! 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 много de grampo! Não. Não. Nossa, vou a reconnect com sombra, cara. É muito a 3 vezes. Ele, ele! Ele, ele! Ele, ele! Nossa, negou. Eu vou, ele! Eu vou deixar o insultor. Oh! Eu vou deixar o insultor. Oh, meu Deus! Ele explica o minuto! E, cara, nasceu! O cara começou a dar grapple. O cara começou a subir e nunca chegou, deve ter acabado o grapple. Porque o cara morreu. Nem deu o deploy no glider. Você vai dar vectum報. Meu Deus, full ornado, velho. Full ornado. Esse eu não conheço. Que? Que? Que isso? Que isso, cara? O que você quer dizer? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tipo, naturalidade. Que isso, cara? Os caras foram uns botão também, né, mano? Ninguém acertou um tiro nele, velho. Depois... A melhor reação dele. Tudo bem. Que isso, cara? Vamos ver. Não, seu full joga demais, mano. As mecânicas dele é muito monstro. Eu acho que de mecânica ele só não é melhor, assim, tipo, construção e edição que o Mongrel. Na verdade, tem um muito melhor que ele. Ele não é tão bom, mas ele é muito inteligente, cara. Tipo, o cara tá correndo de costas. Nem precisa jogar tão safe, velho. Ele joga full safe, velho. Mecânicas. Mecânicas. Caraca, vou até ver de novo isso aqui, velho. Eu tenho orgulho de... ver essas coisas coisas dessas, né? Mas os caras... Não, os caras foram full bot também, né, mano? Ninguém atirava nele, tipo... Os caras tão dois versus um, cara. Tava três versus um. Ninguém fazia nada. Eu também gasto 500 de material numa paz, tá ligado? Muito bem. Muito bom, muito bom. Galera, então eu acho que é isso. Eu acho que por volta de 10 minutos esse vídeo fica bom, né? Vocês curtiram o estilo do vídeo? Dá um like aí se você curtiu. Comenta também o que você achou aí. O que eu devo adicionar mais. O que vocês acham? Tá legal isso. Eu acho que os melhores clipes é a melhor saída pra gente. Porque se foram muito assistidos é porque tem alguma coisa de interessante. Tá? Caraca, eu dei muita risada em alguns momentos aqui, velho. Que eu não achei que ia dar, não. Mas é muito legal fazer esse tipo de coisa. Eu acho que vocês devem gostar porque pediram. Então, coloquem nos comentários se vocês acharam legal. Se eu devo continuar aí toda semana fazer os melhores clipes. E tamo junto, beleza? É nóis? Valeu então, galera. E falou. Tchau. Tchau.